Bom galera, tô trazendo aqui hoje pra vocês a demo do Resident Evil 3 Remake, que lançou hoje na verdade aqui pro PS Story Brasil, então vamos ver o que a gente consegue trazer pra esse jogo, proporcionar nesse jogo, tô bem animado pra trazer esse vídeo, fazer esse vídeo aqui pra vocês, não vi nada já, outros youtubers já largaram, que teve já a demo lançada da Nova Zelândia, eles baixaram e já largaram, mas eu esperei vir pro próprio do Brasil, que é na data de hoje, né? Então vamos ver o que vai nos proporcionar, se você está gostando dos vídeos que eu tô trazendo pro canal, já vai lá, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e compartilhe o vídeo pra ajudar bastante o canal a quer crescer. Então vamos começar o jogo então, galera. História O jogo final pode ser diferente da demo, não é possível salvar ou carregar o jogo nessa demo. Esta nova praga está se espalhando a ritmo alarmante, acometendo os cadáveres amontoados pelas ruas da cidade. Gil se deparou com todo tipo de dificuldade ao tentar fugir de Recon City. No entanto, quando tudo parecia perdido, o desconhecido chamado Carlos começou. Carlos! Ei, capitão, essa velha jovem pode usar a nossa ajuda. Carlos, você não pensou que perguntassem a velha jovem sua nome? Ela é uma operativa de elite do RPD, especial tactics e rescate. O nome dela é Valentim. É Jill. É bom te conhecê-la, Jill. Eu sou o UBCS, líder de platoons, Mikhail Dvigdorff. Minha equipe foi enviado aqui para salvar os servidores. Certo. Como é que vai para você? Essa ideia está completamente cortada. Estou isolado. A maioria das milhares de milhares seriam mortos. Correção, mortos. Minha platoona tem perdido caros. Apenas mantendo eles vivo é mais do que eu posso conseguir. Bem, você pode agradecer a seus servidores corporativos por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. E se nós pudermos irmos a esta direita subterrinha, nós podemos evacuar alguns servidores. Mas nós precisamos de ajuda. Minha senhora não pode fazer isso só. Mas eu estou na sua parte. Não é a sua. Oh, é. É legal. Nós queremos o mesmo. Obrigada, Jill. Ok, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é um rádio. Eu sei o que é um rádio. É um rádio completo do Resident Evil 3 para o canal aqui, galera. Quando lançar, dia 13 de abril. E aí, vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Menu de pólvora, 15 tiros, não tem nada, não tem lanterna, aqui está fechado, uma luz piscando, uma coisa aqui, manchete, o caso dos assassinatos canibais, no raiar do dia de 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado, comunicando uma agressão, um homem desgrenhado, parecendo um mendigo, atacava um pedestre perto do museu de arte Lambis, os policiais encontraram o corpo mutilado da mulher, ao lado das caçambas, ela tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo e havia sido retalhada, sugerindo carnibalismo, é o terceiro caso do tipo de reconcilio só este mês, mas quem foi, quem anda papando bife de gente, nós do News Comet estamos nos roendo, achando que os pacientes da suposta moléstia canibal, tratados de graça no hospital Spencer desde agosto, talvez tenham enjoado no rango do refeitório, nossos repórteres se infiltraram no Spencer, fizeram perguntas contundentes e voltaram com histórias de terror de embrulhar o estômago, virem a página para ler mais. Canibalismo e reconfite, então. Não tem nada. Copie isso, vamos fazer isso rápido. combinaram. Bem simples, já vamos combinar a pólvora já. Já vamos combinar aqui. A UBCS não tem paciência para a bunda mole que volta rastejando para a base a cada arranhão, vai logo para casa chorar no colo da mamãe. Mas para quem já enjoou do leitinho materno, recomendamos decorar as seguintes receitas. Mais mistura das ervas. Isso aqui tem que destruir durante o jogo, né? Não tem mais nada, tem um baú aqui. O que serve esse relógio eu não sei. O que a gente tem no baú, o que já vai guardar? Guardar essa erva já. Tem mais alguma coisa aqui? Não, nem aqui. Vamos embora. Começou a pandemia. Começou a pandemia. Ok, nós somos sobreviventes. Temos que levar esse trem a ir. E o zumbi? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. a mira é ó qualquer impulsionadinha já já pega e já vai para outro lado a mira é bem leve a mira um tiro só estourou já ó tem outro aqui já me pegou já já tomei um hit vem ver sem vergonha ah estou ruim na mira saiu direto do lixão hein sem vergonha sim Você tem uma grande torre de transmissão? Essa é a estaciona. Você tem que circular por uma alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma água grande de água como você pode dar algumas flames. F*** você. Eu vou passar ali. Tudo pegando fogo. Tem que apagar o fogo. Você tem que atacar. Ah, essas coisas. Espera. Espera. Feito. Eles abriram para nós agora. Mas já foi Mas quantos tem aqui E aí E ainda era a mulher aquela E ainda era a mulher Tá meio lento esse zumbi hein E morreram Ela precisa de munição né Ela não tem nenhuma lanterna A lanterna agora Nessa música É um baú Mais uma ervinha Cadê a vida dela né Ela tá ali, tá bem Ai ai ai, quanto tem aqui? Ai ai, quero de novo Será que eles abrem? Ah! Vamos morrer já Puta merda Mas eles são tonto Entrar aqui onde tá a luz piscando né Pra que eles não entram Ixi 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 Que sacinho! Não é que ele apareceu, né? Uma mangueira de incêndio lá Tá gostando mais barulho dos bonequinhos Beleza? Cadê o bonequinho? Vou usar aqui Vamos pegar uma 12 Aqui no baú Cadê o barulho do bonequinho? Ali ó Agora tem que pegar essa 12, né? Essa deve ser a oficina da empresa Vai encher de zumbi aqui, garanto Em caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará as atividades Assim que a energia for reestabelecida Use o painel de controle Para confirmar As estações que o trem deverá parar E os trechos de trilhos que serão utilizados Se a rota indicada for perigosa Será causado erro e as operações serão interrompidas Apareceu aqui mais um mapa, né? E agora? E agora? Só de um baú Ah, nem te vi aqui Seu porcaria Seu porcaria A gente já visto aquele porcaria ali Aí Aí eu preciso do baú Já que eu tenho um baúzinho Ixi Nem que é fácil desviar deles Nem que é fácil desviar deles, né? Ah, nem vi isso aqui Vou morrer Ah, só que falta morrer Olha, estou mal E aí Estão ouvindo o barulho dos bonequinhos de novo Estão ouvindo o barulho dos bonequinhos de novo Cadê o bonequinho? Quando eu gosto de ficar muito aqui Se não vai começar a aparecer zumbi, né? Pólvora de qualidade Aqui é outro zumbi, ó, tem aquela escada lá, aqui tem outro zumbi, iiiiih, agora ferrou. Ah, pegou, morri. Não, não morreu. Ah, vai morrer. Não morreu. Consegui passar. Ah, precisa de um baú. Ah, olha ali. Puta merda, ele corre. Ele corre. E qual que foi o último checkpoint, né? O outro só do Resident Evil 2, ele não corria, né? Ah, mas ela tá mal ainda, hein? Não tem nenhuma plantinha? Beleza. Primeiro eu vou lá pegar aquela doze lá. Já pegamos tudo, agora só tenho que pegar doze. Pra lá, né? Aqui, aqui. talking Wang... Tá bom. Aqui. 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 Ah, não acredito! Ah! Não dá para querer, né? Olha que a gente está caindo sozinho Eu peguei ele nele Eu preciso do baú de novo Agora tem que ir lá pegar a shot, gana? Ah, vai morrer de novo Vai morreu Olha, tem umas mordidas e não morre ainda A maleixa, esse aqui morreu, né? A gente morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma plantinha verde por aqui Eita 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 R$$$$! Eita Pra cá não tem nada? Tem Pra cá Beleza Agora morreu todos Ficou algum? Ficou? Faz o caraquinho aqui Já era o caraquinho Que tem mais aqui Tô escutando o barulho do bonequinho Mas cadê o bonequinho? Aqui ó Não tem mais nada pra cá Eba Mais uma ervinha verde É, tá essa praga aqui Viva aqui Vamos lá pegar tiro de 12 O que que tem aqui em cima Não conseguiu entrar? Eita, tá batendo a porta Tá que a gente pegou tudo Então vambora Pegar o tiro de 12 lá Uma granada E vamos atrás do Nemesis A gente já sabe Que vai aparecer ali Mangueira Mangueira eu vou precisar Eu vou precisar de tudo Deixar aquela ervinha ali Vou pegar a granada Então Deixar aquela ervinha ali Que vai aparecer ali Que vai aparecer ali Olha o Toncho! Nem existe Toncho! Cadê a mangueira? Cadê a mangueira? Cadê ele? Ah! Susto! Olha aí! Ah, é assim que termina! 28 minutos, bonecos destruídos, 3 mortes e uma Bem no finalzinho ali! Bom galera, se vocês gostarem do que viram ali, então já vão lá, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante o canal aqui a crescer. Então acabamos com a demo aqui, Recon City, Resident Evil 3 E aí as cenas do jogo mesmo né? Não, não, não! Eles vão passar! Encontre alguém que está capaz de me levar daqui! O que foi isso? Não, não! Não, não! Kendo, você está bem? Você está bem, Estrech? Estou bem, Estrech? Estou bem, Estrech? Estou bem, Estrech? Eu tenho sua mão. Vá! Vá! Glock, Stinky! Você melhor cumprir. Desculpe! Vá! Vá! Vamos fazer isso!